Olá senhoras e senhores, mais um comentando nos comentários E antes de começar eu quero convidá-los a conhecer o link que está na descrição desse vídeo Da minha parceira loja buscanimes.com Que é a loja onde você encontra as camisetas que eu utilizo nesses vídeos E lá você tem o cupom de desconto, esse então entre, acesse, compre e use o cupom de desconto Como assim legendado? Eles tem que colocar o filme para alcançar o maior público possível Tem muita criança que existe Então cara, se eles querem atingir o público de crianças que existem Eles tem que colocar um negócio que seja viável tanto para as que existem quanto para as que não existem Né meu querido? Carai, você era muito estranho Sim, eu sei, magrelo e esquisito, é Eu vejo esses vídeos antigos realmente estranho pra porra E o Ace só engordando, hein? O que será que ele anda comendo? Eu ando comendo a sua comida que não é, né? Porque, se bem que pode ser, né? Porque engordei um pouquinho, então, poxa, pode ser que seja Pode ser que esteja comendo a sua lasanha Você chega lá de madrugada Ah, mãe, tem lasanha? Vou comer a lasanha Você vai ver, não tem lasanha? O que será que aconteceu com a lasanha? Foi o rato que comeu? Não, não foi o rato que comeu, pode ser que tenha sido eu Pode ser que não tenha sido eu, não sei Quem sabe onde sua lasanha pode estar, né meu querido? Vixe, ele não gostava de Naruto Pra você ver, cara, como as coisas mudam Se eu que era uma pessoa que não gostava de Naruto hoje e passei a gostar Por que as pessoas que não gostam de Naruto também não podem passar a gostar? E as pessoas que não gostam de uma pista também podem não passar a gostar, sabe? Tipo, passar... Eu me confundi aqui no que eu disse, mas vocês acham que você entendeu, né? Tipo, poxa, opiniões mudam, sabe? Não precisa você sempre acreditar numa coisa, suas opiniões mudam Então é normal isso Até hoje espero o Se Beber Não Grave 2, não se preocupe Ele está a caminho, não sei quando Mas esse ano ainda, em 2015, terá o Se Beber Não Grave 2 Caramba, eu apareci no comentário nos comentários Que surpresa boa, nem estava esperando essa E aposto que também não estava esperando essa, não é mesmo? Eu achei que o Arqueiro Verde era Robin Toma cuidado, hein? Se de dia você está enxergando isso, imagina a noite Sou um dos poucos que ainda sonha em One Piece passando na TV aberta Cara, desiste de TV aberta A TV aberta faliu, a TV aberta não tem mais conteúdo bom Hoje em dia você tem Netflix, hoje em dia você tem TV fechada, sabe? Não existe mais conteúdo bom na TV aberta Morreu, acabou! Todo conteúdo bom está migrando para a internet Porque na internet você tem uma liberdade maior, a TV aberta é engessada Eu não quero ver One Piece na TV aberta Não! Sabe, por mais que atinja mais pessoas, a gente ainda tem internet, cara Então, sei lá Eu acho que, por mais que eu queira ver a popularização de One Piece Eu não acho mais que a TV aberta vai popularizar Eu acho que tipo, se fosse alguns anos atrás, talvez até conseguisse Se hoje em dia, sei lá Não vejo mais isso acontecendo com a TV aberta Ice, o que você acha que faltou em Bleach nas temporadas que leu? Eu acho que faltou muita mulher e muita cachaça Que negócio de cara ficar gritando Ah, eu vou pegar Shinigami Ah, eu vou pegar isso e a puta das mulher gostosa ali Os caras não pegam ninguém Ah, fala sério, mano Esses caras estão de muita viadagem Onde se pode? A mina vai no quarto dele, a mina toda ali Aí não me toque, aí não me encoste Ah, pra merda esse bando de viado caralho Mesmo se fosse para ir a eventos de anime Não valeria mesmo vir a pena pro Sana Próximo ano eu não vou nem de graça Cara, eu não vou em evento de anime por causa do evento Eu vou em evento de anime atualmente Pra encontrar com as pessoas que me acompanham nesse canal Que são pessoas que querem me conhecer Que são pessoas que querem falar comigo E são pessoas que eu quero conhecer também, sabe? É uma mão de duas vias Elas querem me conhecer e eu quero conhecer elas Eu quero interagir mais com o pessoal que assiste esse canal Então quando eu vou em um evento de anime É pra encontrar com essas pessoas, sabe? O evento nem tanto é mais pra brincar Se divertir, encontrar com as pessoas Eu acho que o evento pelos eventos Os eventos de anime não existem mais Os eventos de anime viraram eventos pop Quase não se tem animes em eventos de anime Então, o que faz os eventos de anime pra mim hoje São os fãs desse canal, são os fãs de anime Que a gente se encontra, brinca, zoe Que nem teve a minha cobertura do Anime Friends Sei, eu gravei muito mais coisa que aquilo Que eu não coloquei Porque não, sei lá Eu achei que necessário Eu achei que do jeito que ficou Um vídeo curtinho ficou legal Porque pra mim o evento se resume àquilo, sabe? Uma diversão com a galera que faz cosplay O show Então, sei lá Eu quero ir, mas por causa de encontrar com a galera Não por causa do evento em si Mano, parabéns Eu acompanho o seu canal já faz um ano E nunca aconteceu de uma das minhas perguntas serem respondidas Primeiramente, desculpa É muita gente Tipo, as vezes a sua pergunta até já foi respondida Mas não feita por você Feita por outra pessoa E é por isso que eu resolvi mudar o quadro de perguntas e respostas Porque assim, talvez exista uma possibilidade de responder mais pessoas Então, por isso que eu coloquei no Twitter também Porque no Twitter eu sempre vou escolher as perguntas que eu acho que eu preciso escolher Tipo, normalmente perguntas grandes eu não escolho No Twitter não tem como fazer pergunta grande Então, a chance da pergunta do Twitter ser escolhida é muito maior do que a chance do Facebook Então, eu espero assim responder mais pessoas Toriko Um mangá sem comentários legais no YouTube, mas com muita zoeira e loucura do autor Em breve terá muitos comentários, zoeiras e loucura Minha Não vai ter comentário legal, mas vai ter muita loucura e zoeira minha também Cara, parabéns pelo canal Sou novato nele, mas tudo tem um começo, né? Seja muito bem-vindo The Flash Zim Eita, porra, aquilo é esquisito Obrigado pelo vídeo e continue com a qualidade Ah, e quero saber onde compra a camisa do Naruto preta com metade da Kyube e metade Naruto Abraços Se você está falando desta camiseta que você encontra na minha parceira loja buscanimes.com O link está na descrição lá Usa o cupom de desconto ACE E além de comprar a camiseta, você ainda vai ter um descontinho, né? Tem essa camiseta que eu estou usando aqui Tem essa aqui do Naruto que você está procurando E tem muitas outras lá, sempre com novidades Loja buscanimes.com Meta de vida Assistir até o último episódio de One Piece E ver o ACE chegar a 1 milhão de inscritos Cara, assistindo até o último episódio de One Piece Eu sei que você vai agora ver o canal chegar até 1 milhão de inscritos Eu já acho um pouco mais difícil Mas vamos sonhar, né? Quem sabe aí um dia, né? Pergunte ao ACE Digivolve para a Hashtag Eu Quero Saber Obrigado porque você foi uma das poucas pessoas que entendeu O conceito do Hashtag Eu Quero Saber Tanto é que não sei se você viu O nome do primeiro é Digievolução E isso foi uma homenagem para você Porque você entendeu o conceito Daniel Vitor Moreira Braga O primeiro foi dedicado para você Muito obrigado por ter entendido esse conceito E se mais alguém entendeu esse conceito também Obrigado e tamo junto Faz pouco mais de um ano que eu acompanho o canal E devo dizer que sinto orgulho disso Foram tantas as vezes que pude me divertir E interagir ao mesmo tempo assistindo seus vídeos Pois o modo como você trata o assunto dos vídeos De uma maneira envolvente Que me faz sentir como se estivesse conversando com você E tirando dúvidas e aprendendo várias coisas novas O que posso fazer é lhe dar os parabéns pelo seu trabalho E reconheço demais os seus esforços Pois não é fácil ser universitário e youtuber ao mesmo tempo Você merece isso e muito mais Agora o que eu mais quero é lhe dizer obrigado Obrigado por tudo e que venha um milhão Abraço We fight together Quem tem que agradecer sou eu Não só a você Matheus Mas como todos os outros Porque desde o começo sempre foi essa a minha intenção Sabe? Você assistir esse vídeo como se você estivesse aqui na minha frente Como se a gente estivesse conversando em você sabe? Quem me encontra pessoalmente Quem vai nos encontros que eu marco Teve na Liberdade Lá no Anime Friends Quem conversa comigo sabe que eu sou assim cara Eu não trato ninguém com desprezo Eu não fico rebaixando ninguém Tipo eu brinco Zo Eu respeito Procuro respeitar todo mundo apesar das zoeiras Assim eu tento manter tudo na base do respeito E trato todo mundo como se fosse conhecido Tipo cara Tem gente que entra pra mim Me cumprimenta e eu converso como se eu conhecerem As vezes eu não fico falando tanto Porque tipo eu não sei o que falar Tá ligado? Eu fico meio sem graça Ainda sou Por mais que não pareça Eu sou um pouco tímido Mas eu converso Super de boas Não tenho problema nenhum E sei lá Eu fico muito feliz em nenhum comentário desse Eu sei que você não é o único que pensa assim Tem mais umas duas ou três pessoas que também pensam assim E é gostoso ler esse tipo de comentário Isso faz com que eu me motive mais ainda pra gravar os vídeos Pra trazer mais conteúdo bacana E sei lá Eu queria poder trazer muito mais coisas pra vocês Mas como você mesmo disse Não é fácil ser universitário E ter um canal no Youtube Mano, ter um canal é complicado pra caramba Mas pouquinho em pouquinho a gente chega onde a gente quer E ano que vem não vai ter mais faculdade Mas ainda assim tem várias coisas Então a minha pretensão Minha vontade é que ano que vem o canal fique melhor do que ele é esse ano Sabe? Que eu consiga colocar em prática todos os planos e objetivos que eu tenho Obrigado a você E obrigado a todo mundo que apoia esse canal Que deixa o like, que compartilha Somos mais de 100 mil loucos Enfim Sei lá cara Eu fico sem graça ler assim Mas esse comentário eu não podia passar Porque foi um comentário que eu tava triste pra caramba Cansado Você já vai chegando a idade Que você começa a sentir um monte de dor Você não quer fazer mais nada Então eu tava basicamente assim Ainda tô um pouco assim né Não vou fazer o exame em segunda-feira Hoje é domingo, não sei que dia Esse vídeo vai ao ar Manhã, segunda-feira, dia 3 de agosto Eu vou fazer o exame Então eu não tô um pouco doido Mas lê comentários assim Fazem meu dia ser um pouco mais feliz Um pouco mais alegre Então muito obrigado mesmo E quem tem que agradecer sou eu cara Você não tem que agradecer nada Eu que tenho que agradecer de boa mesmo Se eu fizer um milhão de e-mails Fizer um milhão de canais no Youtube E depois me inscrever todos eles no seu canal Você ficaria feliz e falaria meu nome num vídeo? Alexandre Tuma Eu não vou ficar feliz com números Números não é o que eu procuro neste canal Eu não quero ter um milhão de inscritos só pra falar Ai, eu tenho um milhão de inscritos Não, número não me interessa Se for pra você se inscrever no canal E nunca assistir um vídeo Nem se inscreve cara Nem se inscreve O que eu quero são pessoas que participam Eu peço pras pessoas se inscreverem por quê? Pra que quando ela tá inscrita Ela receba a notificação Ela venha, assista o vídeo Ela deixa um comentário Ela deixa um like Que pessoas que participem Eu não quero só números Números nunca me interessaram Fala da possível morte do Naruto No Boruto The Movie lançado Tá, pode ser que ele morra Entrando para a arte da propaganda enganosa Né rapaz? Má menino que susto Olha, não é propaganda enganosa Seria um pouco sensacionalista A gente tem que Pô, tem que Sabe por que eu fiz isso? Eu vou te contar agora aqui E isso é bom pra todo mundo ficar sabendo Porque quando eu lanço um vídeo Se eu lançasse esse vídeo com o título da obra mesmo Ele não teria o tanto de visualizações que tem Quando ele teve Então a intenção é fazer O título sensacionalista Pra que as pessoas visualizem O título tem a ver sim com a matéria Eu não inventei nada Não enganei nada, né Tipo, eu poderia ter enganado Mas foi aumentado Então a intenção disso É fazer com que as pessoas visualizem mais os vídeos Porque é o que eu quero Eu acabei de falar Eu quero pessoas que participem, sabe? Pessoas que deixem opinião Que comentem Conversem comigo nos comentários Então essa foi a intenção desse vídeo, né? Se eu colocasse o vídeo no normal Eu duvido que ele chegaria O tanto de visualização O tanto de participação Que teve das pessoas Como teve esse vídeo Quando a ambícia acabar Eu vou aí na sua cidade Pra chorar contigo E você terminou a palavra tchau Eu disse pra você Eu não sei se eu disse pra você Eu comentei pra você aí Que por sua culpa agora Toda vez que eu vou terminar o vídeo Eu lembro dessa bosta Dessa coisa que você me disse Que eu não termino tchau E tipo Foi simples Mas eu fico isso na cabeça Agora quando eu vou falar tchau Eu falo, pô, peraí, deixa eu terminar o tchau Enfim Eu acho que quando o One Piece terminar A gente tem que dar um jeito De colocar um telão no meio da cidade Pra todo mundo ler o último capítulo junto Ou assistir o último episódio junto E isso tem que ser uma coisa bem bacana Bom, é isso Eu vou ficando por aqui Se você curtiu, deixa aí o seu joinha Pra fortalecer Inscreva-se no canal E participa dos vídeos, né? Inscreva-se só pra se inscrever Inscreva-se pra participar dos vídeos Comenta, siga-me nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau